Bom dia, bom dia pessoal, bom domingo pra vocês, um final de semana abençoado. Então, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês a minha Tolumina Jairac, essa é a Fliance Escarlate, acho que é isso, os nomes ingleses a gente não entende muito bem, então pessoal, eu mostrei a outra, agora é a vez dessa daqui, ela está me linda, olha que flores maravilhosos, é um vinho escarlate, uma coisa, sei lá, uma hora meio lilás, outra hora de vinho, quando ela abre, ela abre bem, olha, ela abre bem lilás, aliás, bem vinho, porque aqui não está dando pra ver vinho, está parecendo lilás, mas ela é bem escura, está vendo? Olha, mas na hora em que ela acaba de abrir as más, está ficando rosa, está vendo? Está ficando lilás, e as cepas vão ficando um vinho escuro, uma coisa linda, esplendorosa. Então pessoal, ultimamente eu tenho mostrado minhas orquídeas floridas, porque é uma coisa que eu não tenho muito costume de ter, eu tenho todas as outras plantas, todas não, tenho uma boa quantidade de plantas, tento com essa boca aqui, que dá pra focar ela melhor. Porém, todas as minhas plantas, as outras espécies, eu tenho costume de lidar com elas, sem mexer nessa manusear, mas olha que maravilha, mas essas orquídeas não, orquídeas pra mim dar uma novidade, né? Vou dizer pra vocês que no outro tempo eu não ligaria tanto, mas agora está em alta, Como eu disse, não sou boba nem nada. Também quero mostrar as minhas, todo mundo está mostrando as delas, né? Então, eu comprei essa na mão da Laura, veio junto com a outra, essa daqui nasceu a haste aqui em casa, duas hastes, essa daqui vai abrir daqui uns dias. Eu tutorei essa daqui por ser maior, a primeira, pra gente não esbarrar e não correr o risco de quebrar, porque ela esticou muito em busca do sol, então eu tive que tutorar ela, porque eu coloco dentro de casas floridas pra enfeitar a minha casa, que eu não sou boba nem nada, né? Aí ela fica aqui, aí, enfeitando na minha estante. E essa daqui, ela foi comprada em 2015, e no ano de 2016, ela não floriu, ela chegou pra mim em toda florida, linda, ela era pequenininha, mas já estava florida, ela era menor do que esse broto aqui, e já estava com haste linda. E em 2015 todinha ela não floriu, eu não soube se era adaptação, com certeza, né? O meu cultivo, ela com certeza veio de algum orquidário, com estufa, e isso atrasa realmente, porque chega na casa da gente, é outro ambiente, é outro cultivo, outra forma, né? Outro substrato, tudo novo. Então, ela realmente não me deu flores no ano passado, no ano de 2016. 2016. Porém, quando eu comprei a outra na mão da Laura, ela saiu aqui, uma hastezinha, porém, nem foi pra frente, algum animal, algum bichinho comeu. E depois, então, ela resolveu sair essa haste linda e me presentear. Eu já nem lembrava a cor das flores dela, né? E elas são lindas, né? Olha aqui, que amarelo mais perfeito. Um amarelo lindo, com labelo vinho. Muito bonita. Muito linda mesmo. E olha que sensação, que coisa linda. Valeu a pena esperar, valeu a pena aguardar, porque a surpresa foi maior, porque eu já não me lembrava nem a cor da. Eu sabia que tinha alguma amarela. Eu tô muito rouca, vocês não reparem, porque eu tô tossindo muito. Estamos todos aqui em casa muito alérgicos devido a mudança de temperatura. E essa semana é a minha vez. Fiquei muito ruim, ruim. Não conseguia nem gravar vídeo. E além do que roubaram o meu celular. Eu tô usando o celular emprestado. É isso aí. Agora, o único problema da minha Defal é que ela tá com essas pintas na folha. E eu não sei o que fazer pra tratar, porque eu já passei canela, já passei óleo de... óleo de ninho não, mas já passei. Eu até comprei esse óleo de ninho. Já passei calda de funho, de azinom. E ela deu o mesmo problema que dá nas folhas das falhanópolis. Até nisso elas têm que copiar, né? Não basta o nome. Que na verdade, Defal, eles dizem que tem a ver com falhanópolis, mas não tem nada a ver. É um dendróbio híbrido. Apenas por causa da forma da flor, que imita a flor da falhanópolis. E agora também deve ser por causa da doença. Porque os mesmos tipos de doença que comete uma, comete a outra. Mas estou muito feliz com a minha floração. Não impediu a beleza da minha floração. E os outros bulbos que nasceram estão perfeitos. O que prova que, com certeza, a doença ainda não está se lastrando. Mas, mesmo assim, eu vou dar um jeito de radicalizar. Porque devagarinho o fungo vai... Não sei se é fungo, o que é isso. O mais importa é a beleza da planta. E eu estou muito feliz e quero que ano que vem ela torne a me dar flores novamente. Olha, eu vou falar com vocês. Mas eu já vi várias denfau de várias cores. Mas um amarelo com um labelo lilás igual esse. Eu não lembro de ter visto, não. Linda, né? Você tem que... Conhece com esse presente que eu não preciso de mais nada. Já ganhei o ano. As minhas falhanópolis não floriram. Esse ano, só uma que eu comprei. Que eu fiz até o vídeo. Acho que o meu primeiro ou segundo vídeo. Replantando falhanópolis, quem não viu, vai lá e olha. Mas as minhas mesmo aqui de casa, nenhuma floriram. Mas nem precisa, né? O presente que eu ganhei da minha denfau. Pra quem não sabe, denfau é dendróbio híbrido. Né? E... Voltando a falar na tolumínia. Eu não sabia que o nome dela era tolumínia. Porque eu já vi em vários canais. Eles já chamando de oncídio ectante. A Karina Moura tem, né? Ela tem uma coisa com aqueles oncídios dela. E outras pessoas também que eu já vi em outros canais. Mas... Eu nem fazia ideia que era oncídio ectante. Eu achava linda. Mas eu não sabia que era essa coisinha mais linda que Deus nos deu aqui. Pois é. E a outra ainda tá ali. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Então, pessoal. Essa daqui é a despedida da minha floração. Da minha tolumínia jairáctil firme rite. Ela está indo embora, né? Só tem agora essas quatro. Quatro, não. Três, né? Quatro. Quatro pétalas. É, pá. Essas quatro pétalas. Quatro flores abertas. E ela já está despedindo. E ela dura, viu? Tem mais de um mês que ela abriu. Vocês viram. Já mostrei várias vezes. E... Ainda tô mostrando. E olha que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo. Porque, como eu disse, roubaram meu celular. E eu tô pegando emprestado do meu menino. Tem que aproveitar agora que ele tá dormindo. Porque daqui a pouco ele acorda e vai pegar o celular dele de volta. E é assim. Então, até eu comprar um, é assim que vai ser. Mas então, pessoal. Eu só tô deixando aqui vocês sabendo. Cientes. É... Eu não tô gravando um vídeo específico a respeito de uma única planta. Por quê? Porque eu tenho várias. Então, olha pra vocês verem. Por exemplo, a minha hortência. Que coisa linda. Quando eu mostrei no último vídeo, ela estava com os botões. Ainda não tava aberto. Olha que coisa mais linda. Que presente de Deus. Pra quem ama flores. Pra quem gosta das plantas, né? É... A minha hortência, ela é rosa clara. Então, se você a põe no sol, ela fica um escuro. Mas ela não gosta muito de sol, não. Ela queima. Ela fica verdinha. Ela tá linda assim porque tá na sombra. Olha. Se eu tiro esse vaso e coloco onde ela toma sol. Essas flores vão esverdeando. Olha aqui. As pintas de verde começando. Isso é porque ela pega um pouco de sol aqui. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai esverdeando. E quando ela tá bem velha já, o cacho fica totalmente verde. Mas é linda, né? Eu acho linda a hortência. Eu sou apaixonada com a azul. Ainda vou conseguir, se Deus quiser. Eu não posso ficar desejando ter muitas plantas. Porque, como vocês sabem, meu espaço não é muito propício pra isso. Eu moro num quadrado de 180 metros. Então, faço milagres aqui em casa. Né? Eu uso a área da porta da sala, que ainda nem é coberta. E, por isso, eu coloco um sombrite. 70% pra tentar acalmar o sol aqui da tarde. Quer dizer, da manhã. Porque a tarde, ele tá do outro lado. Aqui é virado pro nascente. E as costas atrás do muro é o poente. E é isso aí. Eu quero que vocês vêm lá no Arnal. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. E qualquer dúvida, respondam aqui nos comentários. Tchau! Tchau!